Água viva sai do manancial, estou procurando a ovelha, luz do mundo, Jesus Cristo, vem de si para nós. Eu te amo, mas que abelha ama flor, foi em uma noite chuvosa, está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele, Jesus disse a Pedro, para lhe avisar, existe além do céu azul uma cidade, onde a tristeza e a dor está chegando, a hora de partir as batidas do martelo, cada vez se ouvia mais, meu Senhor de tudo sabe ser. Bíblia sagrada, és a palavra de Deus. Bíblia sagrada, és a palavra de Deus.